Gosta da favela e no barco se esconde E depois, tome, só tome Tome, 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 tome Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy Quatro, de frente, de costas, de lado De frente, de quatro Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy Tome, só tome